No vídeo anterior, nós encontramos o volume 3 metros cúbicos e vamos agora encontrar a área do paralelepípedo de dimensões R, S e T, dimensões dadas em metros, por isso que o volume aqui saiu em metros cúbicos e a área vai sair em metros quadrados, ok? Lembrando que o R, o S e o T são as dimensões do paralelepípedo e ao mesmo tempo as raízes dessa equação do terceiro grau, então eu criei um crossover entre os conteúdos, entre aspas, equações polinomiais e geometria espacial. Bem, vamos lembrar da fórmula da área de um paralelepípedo, duas vezes, entre parênteses, RS mais RT mais ST, ou seja, dentro dos parênteses você tem, presta atenção agora que é importante, a soma dos produtos das dimensões tomadas duas a duas. A primeira dimensão vezes a segunda, mais a primeira vezes a terceira, mais a segunda vezes a terceira. Então, é a primeira raiz da equação vezes a terceira, mais a primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a terceira. Essa expressão, a soma do produto das raízes tomadas duas a duas, é também uma relação de Girardi. A primeira vez caiu muito pouco na E.A. e ao que me lembre, nunca caiu na E.A. Pode ser que esse ano caia, né, pela primeira vez. Muito pouco na E.A., raríssimo na E.A., na E.A. nunca caiu, pelo menos eu não me lembro de nenhuma questão da E.A. que tenha cobrado isso. Agora, o SPSEX pode cobrar, a AFA, né, o SPSEX pra cima pode cobrar com certeza. Já cobrou e pode cobrar com certeza. Então, essa soma é dada por C sobre A, ok? C sobre A. O A vale 1, é o coeficiente líder. O B vale menos 5. O C vale 7. E o D vale menos 3. Portanto, 7 sobre 1. C sobre A, 7 sobre 1. Portanto, a área vai ser 2 vezes 7 sobre 1. 2 vezes 7, 14. 14 metros quadrados. Beleza? Então, guarde. Não custa nada guardar essa relaçãozinha de Girardi envolvendo a soma do produto das raízes tomadas 2 a 2. Beleza? Maravilha! Não custa nada guardar essa relaçãozinha de Girardi envolvendo a soma do produto das raízes tomadas 3 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 3 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 4 a 3 a 4 a 4 a 3 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 5 a 4 a 4 a 5 a 4 a 5 a 4 a 5 a 4 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a